E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, no nosso encontro de número 20, a gente vai direto para a NR15, Atividades e Operações Insalubres. Popularmente, insalubridade. Gente, a NR15 é uma NR, entre aspas, bem tranquila. Ela tem uma página e meia, mais ou menos. Qual é o problema da NR15? Os anexos. São mais de 80 páginas de anexos. Então, é uma norma que requer muito cuidado, muita atenção. Lógico, acredito que ninguém saiba tudo de cor, e ela está escrita justamente para você poder consultá-la. Todos os itens e detalhes desses anexos. Vamos começar pelo item 15.1. São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem. Dois pontos. Ou seja, gente, a NR15 é taxativa. Ela fala que só é atividade insalubre aquilo que está dentro do item 15.1. Se estiver fora, não é. A gente recebe muita dúvida nesse sentido. Ah, mas eu trabalho, é assim, 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 assado. Primeira coisa, a gente dá uma olhada na NR15. Se o tipo de atividade é abordado pelos anexos da NR15, tudo bem. Agora, se não é, gente, lamento. Não faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade. Então, vamos lá. Quais são essas atividades? As atividades que se desenvolvem acima dos limites de tolerância previstos nos anexos 1, 2, 3, 5, 11, 12. Por exemplo, exposição ao calor. Outro exemplo, ruído contínuo. Outro exemplo, ruído de impacto. Enfim, são vários. São vários tipos de atividade abordadas por esses anexos. Outras atividades insalubres. As que se desenvolvem nos anexos 6, 13 e 14. Gente, nesses casos, por exemplo, coleta de lixo urbano. Não há que se falar em limite de tolerância. Se você desenvolve atividade dentro daquelas atividades mencionadas nos anexos 6, 13 e 14, você já faz jus ao recebimento do adicional. Ok? No caso das atividades abordadas pelos anexos 7, 8, 9 e 10, que são radiação não ionizante, vibração, frio e umidade. Nesses casos, você precisa de um laudo comprovando a necessidade do recebimento ou não desse adicional. Ok? E o que vem a ser esse limite de tolerância? Eu já falei sobre ele quando eu falei na nossa videoaula a respeito dos equipamentos de proteção individual. O que é o limite de tolerância? É a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador. Aquilo que eu mencionei na nossa videoaula sobre o EPI é uma balança. Quanto mais concentrado ou menos concentrado esse agente, o tempo de exposição a ele é que vai equilibrar. Por exemplo, o ruído. Quanto maior a intensidade do ruído, menor deve ser o tempo de exposição a esse ruído. Para quê? Para que a balança se equilibre e não cause dano à saúde do trabalhador. Ok, gente? Ficou claro? Vamos seguir. O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional. Gente, na área trabalhista, um motivo, eu não sei explicar, mas sempre que se referir a recebimento de alguma coisa, o direito trabalhista fala sobre percepção. O empregado não percebeu o salário, o empregado não percebeu o adicional, é recebimento. Ou seja, o exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador o recebimento de adicional incidente sobre o salário mínimo. Gente, é sempre o salário mínimo, não é o salário do trabalhador. Por exemplo, você tem um trabalhador que recebe R$10.000. Se ele precisar receber o adicional de insalubridade, vai ser calculado sobre o salário mínimo e não sobre os R$10.000. 40% do valor do salário mínimo para insalubridade em grau máximo, 20% para o grau mínimo e 10% para o grau mínimo. Gente, vamos para o item 15.4 e eu vou ser um pouco detalhista em cima do item 15.4. Por quê? Porque a NR15 fala, a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação, ou seja, determinará o término do pagamento do adicional respectivo. Quero chamar atenção para isso aqui, ou neutralização da insalubridade. Como eu já abordei com vocês em outro encontro nosso, a NR tem base na CLT. E o que diz a CLT com relação ao adicional de insalubridade? Está lá no artigo 194. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física. Nos termos dessa cessão e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. O artigo 194, gente, da CLT, ele fala que o direito ao adicional de insalubridade acaba com a eliminação do risco. Só cita a eliminação. O item 15.4 fala que a eliminação ou neutralização da insalubridade determina o fim do adicional. Vocês estão percebendo que dá a entender que a insalubridade, ela meio que amacia a CLT? No primeiro entendimento, dá a entender isso. A CLT fala o quê? Que o pagamento do adicional de insalubridade só ocorre com a eliminação do risco. Aí vem a CLT, a NR, perdão, e fala que é a eliminação ou a neutralização da insalubridade. Dá a entender que o artigo 194 fala o quê? Porque você tem uma fonte que gera um ruído, seu trabalhador está ali, o adicional de insalubridade desse trabalhador só acaba se eu tirar a fonte, se eu eliminar a fonte do ruído. Eu pego a máquina e jogo fora, troco. Eu estou eliminando o ruído. Aí vem a NR e fala o quê? Que é a eliminação ou a neutralização da insalubridade. Ou seja, eu vou abafar isso, o ruído, eu vou dar um equipamento de proteção individual, que é o último item da lista de prioridades a serem tomadas para a prevenção dos riscos ambientais. Eu já falei bastante sobre isso na nossa videoaula sobre a NR9. É o último item da lista. Mas você está neutralizando a insalubridade. A grande maioria dos auditores da área de segurança e saúde do trabalho, eles entendem assim, que pelo fato da NR amaciar a CLT, que esse item da NR, ele é indevido. Que o adicional de insalubridade só encerra com a eliminação do risco. E durante muito tempo, eu defendi essa postura com vigor até. Hoje eu entendo diferente. Por quê? Se a gente lê atentamente o artigo 194 da CLT, ele fala o quê? Que o direito do empregado ao adicional de insalubridade acaba com a eliminação do risco nos termos dessa sessão e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, fazendo uma releitura do artigo 94. O adicional de insalubridade pode ser encerrado, o pagamento do adicional de insalubridade pode ser encerrado com a eliminação do risco nos termos das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. E o que a norma expedida pelo Ministério do Trabalho fala sobre a eliminação do risco? É o que está citando no item 1541. A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorre com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, beleza? Ou com a utilização de equipamento de proteção individual. Ou seja, uma norma expedida pelo Ministério do Trabalho fala que a eliminação da insalubridade ocorre também com a utilização do EPI. Logo, a NR15, no meu entendimento, não está contrariando a CLT. Que a CLT fala que o adicional é encerrado com a cessação do risco dentro dos termos das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, quando a NR15 fala que a eliminação da insalubridade ocorre também com a utilização do EPI, eu entendo que a neutralização do agente que causa a insalubridade determina, sim, o término do pagamento do adicional. Gente, isso não é uma unanimidade dentro do Ministério do Trabalho. O meu entendimento é esse. E quem está fazendo a videoaula sou eu, lógico que eu vou defender a minha posição. Mas, muito provavelmente, durante uma ação fiscal, vocês poderão se deparar com um entendimento diferente. Ah, Alexandre, como que a gente acaba resolvendo isso? Por exemplo, a minha empresa foi autuada porque não pagou o adicional de insalubridade, mas a gente defendeu, a gente apresentou defesa falando que dava o EPI. Ainda assim, a defesa não foi considerada e a gente recebeu a multa judicialmente. A grande totalidade das questões que envolvem pagamento de insalubridade, mesmo com a adoção do equipamento de proteção individual, se resolve judicialmente. Tá, gente? É, sem dúvida, um assunto que requer bastante discussão. Eu estou vendendo para vocês o meu peixe. Encerramos por aqui. Como eu falei, a NR15 é uma NR bastante extensa em função dos anexos. É material para muito estudo, para muita dedicação. Eu, como sempre, dando só uma geral sobre a NR. Como sempre, à disposição no Orkut, quero chamar a atenção para a nossa comunidade, que é SST na web. Lá, as nossas videoaulas são postadas sempre em primeira mão. Eu coloco sempre o link de acesso à nossa videoaula. É sempre colocada lá no primeiro momento, para depois, como vocês todos têm acompanhado, nas demais comunidades de segurança do trabalho no Orkut. Meu e-mail também está à disposição, sabino.sst.gmail.com. Venho tentando responder na maior velocidade possível. Quem tem mandado dúvida para mim, sugestão, percebe que eu tento responder na maior velocidade possível. Disposição também no Facebook e no Twitter. Gente, o meu obrigado a todos. Fiquem com Deus. Desculpem qualquer excesso da minha parte. Algum ponto com que vocês não concordem. As ferramentas estão aí para a gente justamente debater sobre o assunto. Para não alongar, fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. E tchau. 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 Tchau.